Boa noite a todos, eu entendo por esse lado. Lógico, se a gente levar pelo lado de pontuação, o resultado não foi bom, até porque a nossa posição na tabela poderia melhorar, logicamente, com os três pontos, mas eu vejo uma entrega total desses atletas, que teve o entendimento que ao longo da semana nós passamos para eles. Estou muito esperançoso em relação a um crescimento muito forte desse elenco. Por quê? Porque entenderam a filosofia de jogo nosso, entenderam aquilo que requer um campeonato tão difícil quanto é a Série D, e aos poucos a gente tem o tempo da semana para poder treinar, eu acredito numa evolução muito grande dessa equipe, levando pelo lado da pontuação, a gente não fica contente, mas levando pelo lado da entrega e a doação da nossa equipe, principalmente a disposição tática de todos os atletas que entraram dentro do campo, se superaram, nós criamos algumas situações, principalmente no segundo tempo, para poder matar a partida. Eu acho que, não sei, a gente não quer questionar a árbitro, mas teve uma penalidade também que a gente tem que deixar registrado aqui. Nosso goleiro não relou na bola, foi um mero espectador. Enfim, são situações que a gente vê uma evolução muito grande. Isso me deixa muito feliz, muito satisfeito, principalmente pela entrega de hoje. Pois é, e as opções que você teve, por exemplo, teve a infelicidade do Aleph, a gente via a recuperação dele, poderia ter um espaço hoje até na equipe titular, mas como é que você pensa também mesclar as opções que estão à sua disposição com a sua filosofia do trabalho? Olha, o mais importante é a aceitação dos atletas. O Aleph iria entrar nessa partida já de primeiro momento, infelizmente ontem, no posicionamento nosso, ele sentiu a mesma lesão que ele estava sentindo, que ele tinha tratado, enfim, são atletas que estão inseridos no processo. O que eu passei para eles é que tem que estar preparado, que todos vão jogar. Eu acho que a prova foi hoje, que vários atletas nossos entraram, utilizamos as cinco trocas, são atletas que alguns voltando do departamento médico, tipo o Wallace, o próprio Cristiano também, de um tempo inativo. Eu vejo uma evolução muito grande pela aceitação que nosso elenco teve. Então, estamos muito felizes dentro do vestiário, sabendo que a gente está no caminho certo. A gente não se preocupa com situações atípicas que vêm de cobrança negativa do lado de fora. Por quê? Porque a gente sabe que está no caminho certo e o trabalho está sendo bem feito. Muito bem. E a sequência da competição, nesses quatro jogos que o América faz sem sair do estado, o próximo adversário é o Globo, não vai ser aqui na Arena das Nunes, mas também aqui na região metropolitana do Natal. Nada diferente do que a gente viu hoje aqui, a gente espera para a próxima partida. Sim, hoje a gente já sabe o que podemos cobrar desse elenco, respeitando o Globo, que é um adversário regional, que a gente sabe que é muito difícil. Já enfrentei o Globo várias vezes também, por campeonatos nacionais. Enfim, mas a gente pretende e espera uma evolução muito grande dessa equipe, porque nós temos uma semana para poder treinar até o próximo jogo. E o que me deixa mais feliz, mais contente e mais esperançoso é de saber que a equipe, que o elenco nosso assimilou muito rápido, principalmente o entendimento da dificuldade do Campeonato Brasileiro da Série D e aquilo que a gente quer. Eles não são robôs, volto a dizer, os atletas nossos conviveram com uma troca de quatro treinadores, cada um com uma filosofia de trabalho. Isso é muito difícil. E uma semana para você poder trabalhar esses atletas e passar tudo aquilo que a gente quer, ficar no Brasil, tudo é imediatista, na verdade. Então, a gente está muito feliz pelo entendimento e por saber que eu posso cobrar desse elenco que vai dar coisa boa aí, você pode ter certeza.